Atravessamos o Atlântico para conversar com o Felipe Killing, porque começa hoje, minha gente, o julgamento internacional da tragédia de Mariana. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Uma indenização bilionária. 5 bilhões de libras, os advogados calculam. Isso dá mais ou menos 34 bilhões de reais. Mas essa é uma audiência inicial para decidir se o caso pode tramitar no Reino Unido. O escritório de advocacia PGM-BM, tem filial por aqui também, além do Brasil e dos Estados Unidos, resolveu tentar a justiça em solo britânico, porque a empresa BHP Billington, anglo-australiana, é dona da mineradora Samarco, que controlava a barragem rompida em novembro de 2015. Como há uma demora muito grande na justiça brasileira, a estratégia será convencer a justiça britânica de que o caso deve ser julgado no país em que a multinacional tem sede. Como que vai funcionar esse processo por aqui? Nos três primeiros dias, os advogados da mineradora, da multinacional BHP, vão tentar convencer o juiz em Manchester, no noroeste da Inglaterra, onde vai rolar essa audiência, que o caso deve ser julgado no Brasil. Depois será a vez dos advogados de acusação mostrarem por que, acredito que a justiça deve ser feita na sede da empresa, aqui em solo britânico. Porque aí, nos últimos dois dias, haverá argumentos finais dos advogados de ambas as partes. O escritório de advocacia, PGM-BM, representa 200 mil atingidos, entre eles 22 prefeituras, 600 empresas, a Igreja Católica e Índio. O grupo alega que a BHP ignorou os alertas sobre a capacidade de barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, que é um pequeno distrito a 35 quilômetros de Mariana. E, segundo os advogados, a multinacional que controla a Samarco, junto à Vale, era, em última instância, responsável pelo caso. Além das mortes e da destruição de Bento Rodrigues, cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados atingindo a bacia do Rio Doce e causando o maior desastre ambiental do Brasil. O porta-voz da BHP, aqui em Londres, disse acreditar que a ação não irá tramitar no Reino Unido. Segundo ele, tal decisão duplicaria procedimentos já em curso no Brasil. Se o juiz determinar que não é competência do Reino Unido julgar o caso, os advogados podem recorrer. Se o magistrado considerar que o caso deve ser sendo julgado, por aqui, a BHP pode oferecer um acordo, mas caso o acordo não seja feito ou aceito, tudo dependerá de uma decisão judicial que pode levar à maior indenização da história das justiças brasileiras e do Reino Unido em termos de valores e quantidade de indenizados. A decisão pode ser publicada até o final do ano. Uau! O Killing, um outro assunto que está na pauta hoje me chamou muito a atenção porque eu acho que atingiu o objetivo. Foi um sequestro com, claro, reféns feitos na Ucrânia e aí o sequestrador pediu para que o presidente, Vladimir Zelensky, divulgasse um vídeo. E eu, desculpa, fiquei curiosa com relação a esse vídeo. Killing, você pode explicar para a gente melhor essa história, por favor? Claro, não. Seguinte, esse sequestrador sequestrou um ônibus na cidade de Lutsk, que fica no noroeste da Ucrânia. Treze pessoas foram feitas reféns. A polícia cercou o centro da cidade, pediu para que ninguém deixasse suas casas. E aí uma das condições do criminoso era falar por telefone com o presidente Volodymyr Zelensky. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube vê as imagens aí dos reféns sendo libertados. E o sequestrador fez um pedido inusitado que o presidente ucraniano postasse em sua página oficial do Facebook um apelo para que as pessoas assistissem a um documentário que pede mais direitos aos animais. E o presidente atendeu o pedido. Ele fez a postagem e os três reféns foram liberados sem nenhum ferimento. Logo após o fim do sequestro, a publicação foi apagada. O presidente afirmou que, nos quase dez minutos de conversa, conseguiu persuadir o sequestrador a liberar três reféns. Entre eles, uma grávida antes de postar o vídeo e acabar com o sequestro. O criminoso tem 44 anos e já foi preso por dez anos por fraudes e porte ilegal de armas. Autoridades ucranianas falaram que veio uma pena longa para ele por aí, mas não é um ativista dos direitos dos animais. É um criminoso, um terrorista, que fez esse pedido inusitado. E que gostou muito do filme, pelo jeito, né? Que é narrado pelo Joaquim Phoenix, que fez O Coringa. É, que é ele próprio, um ativista, né? Mas o que tem esse filme de tão especial, hein, Kilim? Então, a gente ficou curioso para ver, né? Olha, tem imagens fortíssimas, fortíssimas mostram fazendas nos Estados Unidos, matando diversos animais, sem seguir os protocolos que são esperados. Olha, a gente estava até na dúvida se a gente colocava essas imagens aí no ar, mas a gente resolveu não colocar porque é um documentário bem forte, viu? Como é que chama? Agora eu fiquei curioso. E é Earthlings. Earthlings. E onde é que a gente encontra? Tem em Netflix? Earthlings. Ou terráqueos, né? Terráqueos. Acho que eu já ouvi falar. Earth, de terra, links. E foi feito em 2005, produção dos Estados Unidos e narrado por Joaquim Phoenix, do Coringa, né? É ok. Você não deu dinheiro para a pessoa, você não soltou um preso político, ou um preso qualquer, mas o presidente atendeu a exigência de um terrorista, né? E não se negocia com um terrorista, por mais que o pedido seja inofensivo. Mas eram 13 vidas, né, Ali? É. Mas você não está incentivando outras pessoas a cometerem maluquices parecidas? Sei lá. Ah, é. De qualquer maneira, pelo menos o final foi feliz. Tem um seriado chamado Black Mirror, que vocês já devem ter visto, um seriado britânico, em que, em um dos capítulos, o cara sequestra a princesa, a filha da rainha, não é isso? É uma duquesa qualquer. É o primeiro. É o primeiro, né, Killing? Uhum. E aí, lembra para nós aí, qual era a exigência que ele fazia para o primeiro-ministro? É, ele tinha que pegar um porco e fazer alguns atos sexuais no porco e mostrar a imagem na TV. Isso. Bizarro. É bizarro. Eu não vou contar o final, porque seria um spoiler, mas a exigência do cara é que o primeiro-ministro transe com um porco em rede nacional. Aliás, vale a pena. Para quem não acompanhou esse seriado, tem toda uma mensagem ali, não é só essa bizarrice, tem uma mensagem que faz você pensar em alguma coisa quando o episódio termina. Killing, corre para o Bandeirinhos TV, meu velho. Um abraço, até amanhã. Valeu, até amanhã. Até amanhã.